Olá povo querido aqui do canal da Burton Cell Garden Agora na sequência de mudas excelentes Pra você que quer iniciar o seu pomar em casa Na sua chácara, em vasos, no solo Aonde você desejar Vem agora a pitanga Olha aqui ó Lindo exemplar de pitanga, certo? 90 centímetros da base até a copa Tá? 90 centímetros Planta excelente que não pode faltar no seu pomar Ótima, resistente, vai dar pouco trabalho Previsão de frutificação nesse porte Em torno de 12 meses, tá? Porém, é aquilo lá Água, fertilizante Se precisar você vai podar Se precisar você vai passar um defensivo Sol pleno, como todas as frutíferas, tá? Sol pleno, não deixa na sombra Deixou na sombra, ou ela vai virar ornamental Ou vai cair as folhas e ela vai morrer Então assim, todas as frutíferas Sol pleno, água, fertilizante todo mês Tá certo? Então essa aqui é a pitanga Com 90 centímetros Você encontra lá no site Bertoncelogarden.com.br Ou no nosso WhatsApp Você fala com as meninas lá no 11 9, 98, repete 9, 8, 80, 8, 6 Tem 8 pra caramba, hein? 9, 9, 8, 9, 8, 80, 8, 6 Pessoal, até o próximo vídeo Saúde e paz Porque, ó, dinheiro a gente tem que correr atrás Vamos trabalhar Abraço! E aí E aí E aí E aí Obrigado.